Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama a nossa representante do Laboratório Nacional de Astrofísica, doutora Juliana Capistrano, bom diorno. Bom diorno, tá? Tem como não rir, né? Porque é sempre tão efusiva a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia ouvintes. Como a gente é amigo, eu não sei se você tá zoando de mim ou tá me elogiando, mas tá valendo do mesmo jeito. Não, a gente é amigo, tá ótimo e eu gosto até pelo WhatsApp, né? A gente fala, a gente fala lá italiano, como se soubesse falar eu, né? Juliana, bom dia. Bom dia. Juliana, portas abertas virtuais do LNA. Bom, eu gostaria que você explicasse o como vai funcionar isso, porque tá todo mundo com saudade do portas abertas reais, né? Então, foi a solução que a gente encontrou pra abrir as portas e aí a gente pôde ampliar o portas abertas que o original é a apresentação do Observatório do Pico dos Dias e com portas abertas virtuais que nós fizemos a primeira edição no ano passado por conta da pandemia, a gente pôde expandir a apresentação, a gente pôde apresentar a sede do LNA, que é aqui em Itajubá, a gente pôde incluir rodas de conversa com outros pesquisadores que teriam dificuldade de deslocar até aqui. Então, assim, a gente expandiu as atividades, a gente não tá em loco com aquele visual, com aquele astral, com aquele lugar lindíssimo, aquela pintura, mas a gente tem atividades muito importantes, muito interessantes e inclusive esse ano a gente conta com a presença de um pesquisador da NASA, que vai falar com a gente sobre os próximos passos no descobrimento, né? Descobrimento na exploração de Marte, que é o doutor Ivair Gontijo. Então, assim, a programação tá muito interessante, muito extensa, tem pra todo gosto e tem, se você me permitir, eu já posso rodar ela aqui, ela tá nas nossas redes sociais, mas... Eu queria saber o seguinte, então, essa, essa, o Portas Abertas não é um passeio virtual, é, nula, no, entre os laboratórios, entre os telescópios, mostrando, é, cenas do espaço, nada disso, é uma série de, inclusive, tem lançamento de livro? Tem, lançamento de livro. Pode ser esse livro. É, Otávio, também passeio. Também tem. Algumas atrações, é, algumas atividades... Roda a programação, então. São passeios. Então, a gente começa às duas horas amanhã, dia 11 de setembro, às duas horas da tarde, a gente faz abertura e logo a gente vai pro passeio virtual lá no Observatório do Pico dos Dias. O pessoal vai tá lá, o coordenador vai tá lá, que é o Saulo, o Greg Aglione, um abraço, meu amigo, o Rodrigo Elias, eles vão tá lá e vão mostrar pra gente o observatório, é, se a internet não ajudar, a gente mostra com os vídeos de backup que a gente tem, mas a intenção é que seja um passeio em tempo real, tá? Aí depois, olha só, a gente tem uma roda de conversa com pesquisadores todos de fora, intermediado pela nossa querida Natália Armarinho, que trabalha com a gente, que trabalha, faz um trabalho sério de divulgação científica e tal, eles vão falar sobre paleontologia interplanetária. Olha! Não é extremamente interessante? Olha! Vida fora da Terra. Olha! Né? Tem pessoal da astrobiologia, assim, super interessante, são três pessoas do mais alto gabarito que vão ser intermediados pela Natália, que também conhece, é... Antes da gente avançar, o Juliana, isso tudo vai acontecer a donde? No Facebook. Aí você me fala, ah, mas o Facebook, tem muita gente que não tem Facebook, não precisa ter conta no Facebook. Não precisa. Não. A gente escolheu o Facebook exatamente por ser democrático. Uma coisa que a gente preza muito é a democracia das informações. Tendo um link? Tendo um link, é Facebook barra Laboratório Nacional de Astrofísica. Agora, isso aí que eu achei, tá, isso tá divulgado na agenda do Conexão, mas o Laboratório Nacional de Astrofísica tem uns detalhezinhos, tem uns pontos, né? Tem, é Laboratório, ponto, nacional, ponto de astrofísica, entre o de, astrofísica, ponto. Nacional, ponto, de, ponto. É. Astrofísica, ponto. Mas se você jogar no Google, ele já aparece. Já vai lá. Já aparece, tá? Então, assim, o Laboratório Nacional de Astrofísica, as palavras são intermediadas por ponto. Pontos, ok. E aí, a partir das duas horas da tarde. A partir das duas horas. Essa roda é as? As quinze. Quinze horas. As quinze horas. E aí, depois que termina a roda, que é às quatro e quinze, às dezesseis e quinze, a gente vai fazer um passeio pela sede do LNA, que é aqui em Itajubá, que muita gente não sabe do trabalho que a gente faz aqui, não é? De desenvolvimento de instrumentação astronômica. Atenção. O CIPAC é no laboratório que é em Itajubá, não é lá no OPD. No OPD é na abertura, né? O OPD é na abertura. Depois é aqui no laboratório, um dos laboratórios mais modernos da América do Sul, da América do Sul, não é? É. Tecnologia de ponta. É uma grande oportunidade. A gente desenvolve instrumentos astronômicos, não somente para os nossos observatórios que a gente gerencia, mas também para observatórios internacionais. O mundo inteiro. Por exemplo, o Subaru agora, né? Que o pessoal tá fazendo um cabo de fibra ótica gigante, que é um telescópio japonês. Sim. Japoneses não conseguiram fazer. Sim. E vieram pedir ajuda pra gente. Isso é muito interessante, isso é muito importante, as pessoas não fazem ideia do que que são esses laboratórios, esses, esses, esses telescópios, são telescópios que aguentam temperaturas que vão do mais cinco, noventa, menos quarenta, com ventos fortíssimos, neve, chuva, tudo. Foram os instrumentos, né? Que são desenvolvidos pra determinado tipo de pesquisa que se quer fazer. Tem que ser craque pra fazer trabalho pra esses caras. É muito, muito. É especializado, é muita tecnologia envolvida. É, a gente faz um, quem olha o, a, o prédio, imagina que é um prédio burocrático, né? De trabalho. Não é, a gente tem laboratórios ali. Fantásticos. Ponta. Verdade. Então, nós vamos apresentar esses laboratórios na sede. E aí, às quatro e, às quinze pra cinco, às quatro e quarenta e cinco, a gente vai ter a palestra que a gente batizou de palestra master, que é com o doutor Ivair Gontijo, que trabalha no laboratório de jato propulsão da NASA. Ele é, foi responsável pelo desenvolvimento daquela, daquele robô que pousou em dois mil e doze, de algumas coisas dele, que pousou lá em dois mil e dois mil e doze. E agora, ele, é, é, desenvolve uma super câmera pra esse próximo que vai. E eles vão, com essa super câmera, tentar detectar bactérias que viveram em Marte, no passado de Marte. Então, você imagina o nível de especialização da pessoa. Em português, rapaz. É, ele é brasileiro. Ele é aqui do interior de São Paulo. Maravilha. E, e assim, a gente tá, e em linguagem de gente, né, que a gente brinca e fala, não é em linguagem de cientista, é linguagem de leigo, porque é um trabalho que a gente faz de divulgação científica, na verdade, né. E aí, a gente cai a tarde, né, e lá no APD, quando é presencial, nesse momento do pôr do sol, a gente faz uma parada e chama todo mundo pra assistir ao pôr do sol, porque ele é belíssimo, né. Sim. E o pessoal fica todo mundo muito emocionado, bate palma. Então, a gente aprendeu que nesse momento a gente tem que ter uma música, sabe, pra, pra um momento, assim, de reflexão, de gratidão, de, né, de introspecção, nem que sejam dez minutos. E aí, a gente tem um colega que trabalha com a gente no LNA, o Márcio, a Ruda, marido da minha querida amiga Vanessa, que é um violeiro excelente, excepcional, e ele vai tocar algumas músicas pra gente lá, tudo remoto, né, enquanto a gente assiste. Isso vai ser que hora, mais ou menos? Se tudo der certo, às dezesseis, ou um pouco antes das dezesseis, é porque esses horários a gente planeja, mas a gente sabe, né, que tem, algumas pessoas falam um pouco mais, né, então, a gente sabe que é um pouco complicado. Ele é flexível. É. Eu até queria pedir desculpa pro meu amigo Max, porque eu falei que ele é bravo, e ele que é o produtor... O Abans? É. E ele ficou bravo comigo, Max, me perdoa, Max, você é o melhor produtor que existe. Você é o melhor produtor que existe, o mais organizado. Fala isso na frente dele. É, eu já falei. Mas como eu falei em público, eu tenho que me desculpar em público, né? É verdade. É a melhor pessoa. E... É... E o lançamento do livro vai ser que horas? Na sequência. Ah, legal. Na sequência a gente faz um lançamento de um livro que o LNA fez parceria com a biologia e os biólogos... Da biologia da FEP. Da FEP. Alunos e professores trabalharam durante três anos no mapeamento da flora e da fauna do Observatório do Pico dos Dias, porque o Observatório vive, né? Ele é instalado dentro de uma reserva de Mata Atlântica de 350 hectares. Então, eles fizeram um livro, esse livro vai ser disponibilizado nesse momento, no lançamento, em versão, é lógico, o evento é virtual, então vai ser um PDF, né? Que todo mundo vai poder baixar na página do LNA, não é? E além de tudo, nós vamos fazer um sorteio, depois amanhã nós vamos dar as regras do sorteio, nós mandamos fazer dois banners, pra ele não ter problema de amassar e nem nada, de fotos desse livro, são duas fotos. Um casal de pica-pau, que é uma coisa assim, esplendorosamente linda, e uma foto do APD, que é a foto da capa do livro. E nós vamos sortear, então as pessoas têm que fazer uma coisinha ali pra poder concorrer ao sorteio do livro. O evento acaba a que horas? Acaba depois do lançamento do livro, a gente tem uma volta ainda pelo telescópio SOAR, que fica lá no Chile. Então, isso tá programado de 15 pra 7, mais ou menos. Olha que legal, hein? Aí a gente dá essa volta lá por meia hora, mais ou menos, o pessoal vai explicar o que que é o telescópio, né? Vai interagir com o pessoal de lá, que tá lá, e aí lá pra 7, 15, não mais que isso, 7 e meia, a gente termina. Lembrando que o SOAR é gerenciado aqui, né? É, o gerenciado, não só o SOAR como o Gêmini, né? Estão no Chile. É, o pessoal da região acha que a gente, que o LNA é o OPD, o LNA, ele gerencia o OPD, o Observatório do Pico dos Dias, mas ele também gerencia as partes, a parte brasileira, né? Nos consórcios internacionais. E os telescópios todos do mundo, da Terra, eles ficam no Havaí e no Chile, que são os sítios observacionais mais, é, preparados, né? Os melhores sítios observacionais astronômicos. Então, o nosso, o SOAR é nosso, praticamente, a gente tem uma, 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 uma parceria com universidades americanas, mas o SOAR, ele tem uma porcentagem muito grande de brasileira e a gente que gerencia isso. Essa programação, ela tá disponível a onde? Ela tá disponível no nosso Facebook, que é o Laboratório Nacional de Astrofísica. Ok. E ela está disponível no nosso Instagram, que é arroba LNA ponto divulgue. Ponto divulgue. É, LNA. Então, amanhã, nesse sabadão, a partir das 14 horas, pessoal ligado, Facebook, laboratório, barra Laboratório Nacional de Astrofísica e boa viagem. Boa viagem. De posse da, da programação, a pessoa pode se programar para assistir aquilo que ela quer. Estão perguntando aqui, quando é que o LNA vai ser aberto à visitação? Ah, só quando a gente conseguir erradicar esse vírus. Quando a gente acabar a onda verde e começar a entrar na onda azul, né? Uma coisa é a gente ir trabalhar, a outra coisa a gente expor as pessoas. Não, mas depois que a gente falou, a pessoa deve ser algum cientista aqui curioso, que ele, poxa, eu quero ver isso, né? É, então, e aí, que fique claro, né? O LNA, tanto o LNA quanto o OPD, eles nunca fecharam. Eles fecharam para a visitação, né? A gente continuou trabalhando. A gente teve que fechar em dois momentos o OPD. Quando fizeram barreira nas estradas e agora, com esse fogo que pegou lá no entorno, que não atingiu o OPD, mas devastou a região em volta e a gente está altamente consternado com isso, né? O nosso diretor foi lá, passou a noite lá, ficou lá, ajudou tanto que pôde, coordenador idem e aí teve que fechar porque tinha fuligem muito grande. E como que você abre um telescópio correndo risco de cair fuligem? É o maior, é o telescópio, é o maior telescópio da América do Sul. Profissional, é. Profissional, não é? É. É um troço fantástico. Aqui, é... Criança de 12 anos pode entrar no link? Pode entrar quem quiser, é aberto. Quem quiser é aberto, né? A programação é livre. Não tem nada que censure, não. E estão perguntando aqui também quando é que abre o OPD pra visitação. Pois é, só Deus sabe. É a mesma coisa, só Deus sabe. Aliás, a subida lá agora tá proibida, né? Tá só pra pessoal funcionário, né? Por conta do fogo, né? Por conta do fogo, né? É. E agora então, né? Agora é risco de vida, até não só de covid, mas de... A doutora Michelle tava falando aqui, né? Do perigo de inalar esse... É verdade, é verdade. Imagina. Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço, Otávio. Muito obrigado por ter vindo, foi ótimo estar aqui com você e divulgando esse negócio tão legal que é o Portas Abertas Virtuais do LNA. Muito obrigado, Otávio. Ouvintes, a gente espera que vocês participem, mandem perguntas, nós vamos tentar responder todas as possíveis. Esperamos vocês lá. O LNA é, sempre foi e sempre será um orgulho itajubense e um orgulho da região. Com certeza, e é mesmo. É, prestigiem. Prestigiem. Juliana, valeu, até breve. Essa é a doutora Juliana Capistrano, representando o Laboratório Nacional de Astrofísica, falando aqui, divulgando o Portas Abertas Virtuais que acontece neste sábado. Está conosco aqui, nas ondas da Panorama. Abertas Virtuais que acontece no